Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Compre Barato na Internet. Pessoal, nosso canal fala sobre promoções e ofertas, mas de vez em quando eu trago vídeo dessa forma também, alertando as pessoas sobre golpes. E recentemente, na verdade foi ontem isso aqui, apareceu para mim aqui no YouTube um anúncio que me levou até esse vídeo aqui, onde diz o seguinte Robô do Pix atualizado, teste grátis por tempo limitado. Foi um vídeo que foi publicado dia 18 de junho, um perfil chamado Edson e Isabela, bem provável que a foto de perfil seja fake, seja de alguém da internet, não seja a pessoa que publicou. Se você clicar no canal não tem nenhum outro vídeo, tá? Esse vídeo está categorizado aqui na opção não listado, o que significa que só quem tem o link consegue acessar, então se você pesquisar esse título não vai aparecer para você. Até o momento tem 41 comentários, ontem quando eu li tinha apenas 20 comentários. Os comentários foram filtrados, o que seria isso? Na opção de configuração do vídeo, a pessoa configurou para ela aceitar os comentários. Eu peguei um perfil meu, comentei que era golpe, e aí se eu vier aqui no vídeo, eu atualizei já, eu verifiquei que o meu comentário não foi inserido aqui, porque para ele ser inserido, o dono desse vídeo tem que aprovar. Isso é feito para ele poder dilubrear você com comentários fraudulentos aqui. vários perfis que com certeza é dessa mesma pessoa que publicou o vídeo, tá? O link do tal robô é um link de WhatsApp, onde simplesmente ele fala para você enviar dinheiro para uma chave de Pix, e o seu dinheiro vai ser dobrado, duplicado, independente do valor que você envia. Se enviar 50 mil, você vai receber mais 50 mil, o que é claramente um golpe. Isso aqui já passou até na televisão, já passou matéria há um tempo atrás, há papo de 5, 6 meses atrás, e agora voltou com força total com outro nome, né? Então eles chamam aí de Bug do Pix, e o cara está anunciando esse vídeo. Aparece como anúncio no YouTube, o que é algo mais absurdo ainda, né? Porque infelizmente passa batido aí pelos filtros de anúncio do YouTube, infelizmente, tá? Como é um link do próprio vídeo, né? Acaba que é fácil de anunciar, então a pessoa que analisa esse tipo de anúncio manualmente, nem deve ter pensado em assistir o vídeo. Essa é a verdade, porque se o cara assistisse o vídeo e tivesse um senso para isso, com certeza ele não ia deixar passar, pois é claramente um golpe. E, cara, é mais triste saber que eu preciso fazer um vídeo avisando sobre isso. Como que alguém acredita nisso? Você vai enviar dinheiro para uma chave de Pix e vai ter um dinheiro de volta, o dobro. É óbvio que isso é um golpe. Então se você pesquisou aí por robô do Pix atualizado, Bug do Pix, enfim, isso não existe, tá? Sai dessa, isso não existe. É fraude, beleza? Ontem o vídeo estava com 3.500 views. Hoje já está com 26.217 visualizações. E é bem provável, bem provável, que já está rodando outros vídeos aí no YouTube, outros anúncios, tá? E muita gente vai cair. Essa que é a verdade. Muita gente vai cair. Eu imagino um cara que tem 10 mil na conta, talvez está lotado de dívida, acreditar nisso aqui, mandar os 10 mil achando que vai receber 20. Não existe, absurdo, né? Comenta aí, você caiu nesse golpe? Não tem vergonha de comentar, porque pode ser que se você caiu, você vai estar avisando alguém que realmente acredita nesse tipo de coisa. Não existe, galera. Dinheiro na internet é possível ganhar assim. Eu vivo na internet desde 2014, mas, cara, isso aqui, dinheiro fácil assim, infelizmente, é golpe, tá? E esse robô do Pix, ele tinha o nome, né, de um produto. Era um produto, se eu não me engano, comentava no Instagram, lá, era um monte de coisa, um monte de produto já usou esse nome. Essa parada de bug do Pix também já foi muito utilizada aqui no YouTube. Se você pesquisar, você vai encontrar alguns vídeos antigos aí de uns pilantra aí fazendo. Só que aí, agora, os caras colocaram esse nome também, robô do Pix, que é um nome muito pesquisado, e era produtos digitais que tinham esse nome. Então, o cara agora vinculou os dois. Robô do Pix mais Bug do Pix. Tudo isso é golpe, tá bom? Robô do Pix tem uns produtos que tem esse nome, não sei dizer se é golpe ou não, mas o cara pegou o nome de ambos aí, e juntou tudo numa coisa só, e agora está disseminando isso aí através de anúncio. Toma muito cuidado e ajude a compartilhar essa informação. Clica no botão compartilhar, tá? No nosso vídeo aqui, tem uma opção compartilhar, você vai enviar para as pessoas aí no WhatsApp, enfim. Você vai poder ajudar pessoas a não caírem nesse golpe. Tanto é golpe que, olha só, já atualizou o link aqui várias vezes. Está com outro número de WhatsApp agora. Com certeza as pessoas denunciaram o número, né? E aí automaticamente foi bloqueado. O cara já trocou várias vezes o número. E você pode ajudar a derrubar esse vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo nos comentários fixado. Você vai clicar nele, vai clicar aqui, olha, esses três pontinhos, vai vir na opção denunciar, tá? Aí você pode colocar aqui várias opções. Tem opção ali de golpe, de fraude. E aí você vai ajudar a tirar esse vídeo do ar. O que é uma missão, assim, quase que impossível. Pois se cair, o cara sobe outro e por aí vai. Mas quem quiser denunciar, pode estar clicando, denunciando aí. O link vai estar aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal e até a próxima.